Olá, estamos com com você mais um dia com a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em uma passagem de Colossenses capítulo 2. Estaremos falando sobre a cruz de Jesus. A cruz é o lugar da nossa vitória. A cruz de Jesus é o lugar do meu triunfo e do teu triunfo sobre todo o mal e sobre todo o pecado. É o lugar da nossa vitória em Cristo, através da morte dele na cruz. E hoje Deus vai nos levar a palavra dele em várias passagens, começando com Colossenses 2, depois 3, 4 e outras passagens que falam sobre a cruz de Jesus. É muito interessante porque ele é o nosso lugar de refúgio. Tem uma passagem no Salmo 91 que diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos dizer que quando nós habitamos na sombra do Onipotente, na sombra de Deus, podemos dizer também que estamos ali na sombra da cruz de Cristo. Nós estamos em Cristo, debaixo do poder do seu sangue. Então haverá descanso para a nossa alma. Você vai entender hoje a importância e nós estaremos falando sobre este tema. Eu convido você a abrir tua Bíblia comigo e nós vamos hoje juntos estudar um pouco esta passagem. Nós louvamos a Deus hoje por cada semeador da Boas Novas. Você que está nos assistindo, se não ainda é um semeador, me faça o convite hoje a estar conosco, semeando em solo fértil. Aqui é um lugar de muito alcance para muitas vidas. A palavra de Deus, ela sai com autoridade de Deus, poder dele, é a palavra dele. Ela nunca retorna vazia, sem que primeiro ela venha fazer o que ela foi feita para fazer. A prove que ela saísse para que ela fizesse tantas coisas tremendas, que é a salvação, libertação. Ela trabalha e ela volta, mas nunca volta vazia. Nós precisamos hoje entender que cada um de nós podemos colaborar, ofertar e abençoar. Eu convido você hoje a ser este abençoador da Boas Novas, tá bom? Deus te abençoe e esse programa é um oferecimento de todos os semeadores. Louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Na tua tela você vai ver agora o site da IADAM, uma igreja atuante, visionária e missionária. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas. Ela é um órgão, ela é um braço direito desta igreja. Ela é algo muito, é um órgão mesmo, parte da igreja na área da educação. E nós louvamos a Deus pela FBN e também pela IEBN, que você vai ver na tua tela também o contato, o site. E nós louvamos a Deus por você. Amém? No final deste programa nós vamos orar com você. Então você já pode ligar pra nós, tem um número aí pra você, ligar pra este número, fazer uso dele. E nós vamos colocar o teu pedido diante de Deus. Nós cremos no poder da oração. A intercessão é um lugar muito tremendo. O lugar onde Deus tem colocado os seus filhos para buscarem, intercederem, para clamarem, não somente por suas causas, mas por outros. Então hoje nós não vamos estar orando aqui pela minha causa, mas por outras causas. Então quando você for orar hoje também, ore pelos pedidos de outras pessoas que forem chegando. Vai orando pelaquela mãe que precisa que o seu filho volte pra Deus, que está em drogas, está longe, está distante. Ore pra aquela pessoa que precisa de uma porta de emprego desesperadamente, uma porta de recursos que se abre no âmbito financeiro. Ore pra aquela pessoa que está com depressão hoje. Pra aquele que está com o coração tão triste, tão assim, caído, desencorajado. Pra aquele que precisa de comprar uma casa, daquele que tem que vender um imóvel, daquele que precisa de uma solução na área de uma causa judicial. Daquele que está enfermo e precisa de cura hoje. Então você pode orar. Nós vamos nos unir hoje em oração intercessória e você vai se unir a nós. Amém? Nós vamos fazer isso no final deste programa. Mas você pode já ligar agora pra esse número aí que aparece na tua tela. Porque é agora que a gente liga, né? Na última hora, porque daí não dará mais tempo. Então você já começa agora a usar, fazer uso deste número, tá bom? Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Mas eu gostaria de convidar você, se você tem uma Bíblia, abra ela comigo em Colossenses. Capítulo 2, especificamente, versículo 15. E depois Colossenses, capítulo 3 também. E outras passagens que daqui a pouco mais nós vamos abrir para entender um pouco mais sobre o nosso triunfo em Cristo. Através da sua cruz. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos hoje falando sobre o lugar da tua vitória. O lugar da minha vitória. O lugar do nosso triunfo. É no lugar que muitos de nós não gostamos de ir. Porque é o lugar de morte. O lugar da morte de Jesus. O lugar de dor, de sofrimento. Mas é um lugar tão importante. Porque na cruz, nós fomos feitos vitoriosos, reconciliados com Deus. Fomos perdoados e temos a vitória. Temos salvação em Cristo Jesus. Essa é uma pequena introdução. Nós vamos falar um pouco hoje sobre uma passagem de Colossenses. Mas antes de nós entrarmos neste tema, eu gostaria de dar um alô. Eu estive agora, recente, no seminário, aqui em Manaus, na área, se eu não me engano, é 311, do pastor Juscelino e da pastora Natália. Um grande abraço a esse casal, casal lutador, guerreiro, uma igreja muito atuante. E ali no bairro da Nova Eutelvina, ali no Viver Melhor, na segunda etapa. Quero mandar um abraço ao pastor Juscelino, à pastora Natália, à irmã Rose, todas as pessoas, todas as mulheres que estavam nesse seminário. Mas em especial uma que, ela não estava lá, mas uma pessoa que é parente dela, me falou que essa senhora, o nome dela é Eledina. Dona Eledina, receba nosso carinho. A dona Eledina tem 87 anos de vida. E sempre está ligada no ministério, abrindo a Bíblia. Ela tem uma deficiência visual, ela não consegue enxergar, mas ela ouve claramente e ela ouve a palavra de Deus. Que coisa linda! Um abraço para a senhora, dona Eledina, receba o nosso carinho aqui do ministério, abrindo a Bíblia. O Senhor é contigo. Você é uma mulher sábia, que ama a palavra de Deus. Estivemos também, nesses dias, agora recente, na Tenda da Família e num culto abençoado. A Tenda da Família é uma congregação muito abençoada, grande aqui em Manaus. E quero mandar um abraço a todas as mulheres que estavam liderando aquele culto. Pastora Marilda, Simone, um grande abraço para você, querida amiga Juíza Simone. E também a todas as mulheres ali da Tenda da Família, que estavam ali juntas, liderando aquele momento de adoração ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a cruz de Jesus. E Colossenses é um capítulo, é um livro, né? Que tem muitas coisas interessantes. A Bíblia toda fala, aponta, desde Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, e Deus já estava preparando o plano. Já tinha, claro, não estava preparando, já estava desde a história, desde a eternidade, já foi preparado esse plano da salvação. Mas para nós foi revelado no livro de Gênesis, aonde ele fala que Cristo esmagaria a cabeça daquela serpente. Triunfaria do maligno. A serpente é o diabo. E aonde seria o lugar de triunfo? A cruz. E hoje vamos falar um pouco sobre a necessidade de nós irmos à cruz diariamente, sempre. Porque somente ao pé da cruz nós podemos vencer. Me faz lembrar de um louvor do Ministério Boas Novas, uma música cuja autoria é da pastora Ana Lúcia. Muito linda esse louvor. Somente ao pé da cruz eu posso vencer. Só na cruz de Jesus nós podemos vencer o pecado que tão tenazmente nos assedia. Somente aos pés da cruz de Jesus podemos vencer rancor, mágoas, ódio, todo o pecado da carne, sensualidade, todo o pecado do orgulho, tudo que a gente está embaraçado, que é difícil. Nós não podemos vencer na nossa força e na nossa capacidade própria. O lugar do nosso triunfo sobre o pecado e as atitudes que nos ferem e que estão em nós. O lugar do nosso triunfo é o lugar do sofrimento de Jesus. Para nós significa vitória, mas para ele significou renúncia, dor, sofrimento. E é por isso que é importante nós entendermos o que ela representa. Porque a cruz de Cristo, ela foi algo que já aconteceu. Jesus morreu já nesta cruz. Mas é um local que nós podemos hoje estar sempre voltando para a cruz. Aconteceu, mas Jesus morreu, ressuscitou, mas o lugar para nós tratarmos os nossos pecados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados. Jesus é fiel e justo por causa daquela cruz. Então o lugar da cruz é um lugar que nós temos que sempre estar indo. Tem um louvor que diz assim, junto à cruz há lugar para ti. Bem debaixo da cruz, bem junto da cruz, tem um lugar para você e para mim. Milhões já vieram, mas ainda há lugar. Muitos, milhões de pessoas já vieram para a cruz de Jesus, já conheceram Jesus através da sua cruz. Aceitaram a salvação que veio para nós através da cruz. Milhões já vieram, milhões e milhões e milhões e milhões. Mas ainda há lugar para você chegar. Tem lugar, sempre tem lugar. Bilhões podem vir, porque sempre haverá lugar para você na cruz de Jesus. Veja comigo o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 15. Está aqui. Vamos ler primeiramente o versículo 1, capítulo 1, que diz assim. Porque a prova é a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude dele. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, havendo feito paz conosco por intermédio do sangue de Jesus derramado na cruz, por meio dele, de Jesus, ele nos reconciliou consigo mesmo. Para que tudo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. E vós, nós, né, também que outrora éramos estranhos, éramos inimigos de Deus, no entendimento pelas nossas obras malignas. Agora, porém, Deus nos reconciliou no corpo da sua carne. Isso quer dizer, através do seu sofrimento na sua carne. Ele não sofreu só no espírito, ele sofreu por completo. A carne dele, ele foi crucificado, ele morreu fisicamente também, naquela cruz. E por meio desse sofrimento na cruz, na sua carne, ele nos reconciliou com Deus, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, ele, Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que coisa maravilhosa! Hoje, através da cruz de Jesus, você é inculpável. A culpa, você não precisa carregar mais. Por isso, Romanos 8 diz, versículo 1, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que foram para a cruz e aceitaram a Jesus. Então, Jesus nos fez, através da sua cruz, inculpáveis, santos e irrepreensíveis. Somos completamente transformados, justificados, santificados. Veja em Colossenses agora, eu li aqui Colossenses 1, do versículo 20 até o versículo 24. Veja agora comigo, 22. Veja comigo agora Colossenses capítulo 2. Começando aqui com o versículo 13. E está falando aqui de nós. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Ele escreve isso numa carta ao pessoal lá de Colossos, os Colossenses. E ele fala, e vocês que estavam mortos, somos nós também, né? Pelos vossos erros, pelos vossos pecados. Vocês estavam mortos por causa das vossas transgressões. E pela incircuncisão da vossa carne. Jesus vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito da dívida. Porque nós tínhamos uma dívida. E nós não poderíamos pagar aquela dívida com algo nosso. Nem com nosso sangue, com nenhum tipo de sacrifício, nem sangue de cordeirinho, nem com dinheiro, com nada. Mas Jesus pagou a dívida. Jesus pagou, sabe com o que? Tem uma música que fala, não foi com ouro. Não foi com prata que nos comprou Jesus. Mas foi com seu sangue vertido lá na cruz. A cruz foi o lugar então, aonde Jesus sanou, pagou tudo que a gente estava devendo. A nossa dívida. Ela foi paga na cruz de Cristo. Que era contra nós essa dívida. E que constava, né? E nos constava de ordenança. A qual nos era prejudicial. Quem estava prejudicado aqui era a gente, que a gente não podia pagar essa dívida. Mas Jesus removeu-a inteiramente. Sabe como? Em cravando, em cravando aquela dívida na cruz. Quando ele foi cravado naquela cruz, ele cravou com ele a dívida que era nossa. Está aqui na Bíblia. Se você quiser me acompanhar, me acompanhe em Colossenses, capítulo 2, começando com o versículo 13, 14. E no versículo 14 fala que ele removeu inteiramente a nossa culpa, a nossa dívida, tudo que a gente tinha contra nós, porque ele cravou na cruz essa dívida, ficou lá, pagou inteiro. E o versículo 15 fala, e despojando os principados e as potestades que nos acusavam. Que tinham, sabe, o poder sobre nós. Ele despojou dessa potestade, de toda essa, esse principado, publicamente. Na cruz, foi um lugar público. Todo mundo vendo Jesus. Era tão público que era no local alto. Um local que não era só ali a cruz. Era tipo num monte, num monte de Calvário, um monte de Gólgota. Eu tive o privilégio de ir, há muitos anos passados, para Israel. E nós visitamos ali, perto do jardim do Monte das Oliveiras, o local ali, no jardim do Gethsemane. O local da crucificação de Jesus. E era um lugar muito público, muito assim, a gente olhava, meu Deus, em cima de um monte, aquele lugar, publicamente Jesus morreu, mas publicamente, ele expôs, ele expôs, despojando os principados, potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. O triunfo de Jesus na cruz sobre eles, é o nosso triunfo também. Você quer triunfar sobre o mal? Triunfar sobre o teu adversário? O lugar do teu triunfo é a cruz de Jesus. Foi lá que ele venceu a morte por você. Foi lá que ele trouxe salvação para mim e para você. Foi lá que ele nos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus. Deus lá e nós cá. Mas Jesus veio por causa da cruz. Houve reconciliação entre Deus e o homem. O agente da reconciliação foi Jesus. Ele nos justificou. Ele pegou aquela dívida que era nossa e pagou em cheio. O sangue dele, vertido na cruz, falou, está pago, está aqui. E publicamente ele expôs os inimigos de Deus, que são os teus inimigos e os meus inimigos também. E deles ele triunfou, triunfando deles na cruz. Por isso nós podemos dizer que a cruz não é só o lugar da nossa vitória. A cruz é o lugar do nosso triunfo. Nós triunfamos. E por isso que se você ler aqui mais pra frente em Colossenses, você vai ver algo muito tremendo. Fala aqui, olha, se você então esteve na cruz e na cruz Jesus morreu por você, a cruz então também é lugar da nossa morte, da morte do nosso eu. E ele fala, porque você morreu, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual é a nossa natureza terrena? Está aqui. Prostituição é a nossa natureza terrena. Lascivia, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. E por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andava esvoz também em outro tempo, quando vocês viviam nessas coisas. Mas agora Deus está falando, despojai-vos igualmente de tudo isso. E ele coloca mais coisas, da ira, da indignação. A gente fica tão indignado. Não é bom ficar indignado. Às vezes parece até natural, a gente fica tão indignado. Mas Deus fala que nós não devemos ter essa atitude de ira, de indignação, essa atitude de maldade, de maledicência, linguagem obscena. Não mintai um para o outro, mas temos que colocar, fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Está tudo aqui em Colossenses, quando fala sobre o poder da cruz de Jesus. E esse poder hoje, ele é vivo, esse poder, a cruz não perdeu o seu poder, o sangue não perde o seu poder, nem o efeito que ele tem sobre a nossa vida. Porque a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então sempre é tempo propício. A cruz transcende o tempo. Então sempre é tempo propício de você ir à cruz de Jesus. Eu vou falar no próximo bloco sobre algo muito prático. Eu estou falando aqui mais a parte dos versículos, para você saber aonde nós estamos aqui na Bíblia. Mas no próximo momento que nós estivemos aqui, a gente vai para o intervalo daqui a pouco, nós vamos falar sobre coisas que nós, atitudes que a gente carrega, situações que não são boas. E como é importante nós, todos os dias, fazermos uma peregrinação à cruz de Jesus. Irmos para ela, chorarmos, lamentarmos, abrirmos nosso coração, rasgarmos o nosso coração no lugar da nossa vitória. É um lugar, não é um lugar bonito? A cruz é um lugar de sofrimento? Tem uma música na minha infância, que eu estava lembrando, quando eu estava preparando esta mensagem, O Espírito Santo fez eu lembrar, muito antiga essa música, se você é jovem, você não vai conhecê-la. Só daqueles da minha época vão entender essa música, que fala assim, Se a cruz falasse, se ela expressasse, quanta angústia passou, Pelo sofrimento, nem sequer um lamento. O que a cruz diria? Se ela pudesse falar, se a cruz falasse, ela diria muita coisa, porque ela viveu, ela presenciou o sofrimento Daquele que era puro, daquele que não merecia sofrer. E é tão tremendo, porque é nessa cruz que as pessoas olham e acham que é um lugar tão triste, de desprezo. É o lugar do nosso triunfo. É o lugar da nossa vitória. Somente aos pés da cruz eu posso vencer. Eu vou terminar esse primeiro bloco, porque a gente vai entrar agora numa parte prática. Vamos falar o que a gente vai levar para a cruz. Você tem coisas no teu coração que precisam ser colocadas hoje diante de Cristo? Vá para a cruz. Quem sabe hoje você está lutando com a inveja. A inveja é um fruto do orgulho. E você está lutando com a falta de perdão, que também, de uma certa forma, é um resultado do orgulho. É uma consequência. Porque quando a gente é muito orgulhoso, a gente não quer abrir mão, não quer perdoar. Se você está lutando com raiva, com ira, com ódio, a cruz é o lugar que você deve ir com urgência. Porque pense no lugar que vai fazer você pensar, se arrepender e ver que não vale a pena guardar, segurar, reter e viver com essa atitude. Que são anticruz, são tão contrárias a Jesus. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar, eu só quero ver com você um dos hinos que eu amo da harpa, que é o número 15. E vamos terminar esse primeiro bloco só olhando aqui. Diz assim, ó, com cego andei e perdido vaguei. Longe do meu salvador, mas do céu ele desceu, e o seu sangue ele verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos eu abri, e agora me alegro na sua cruz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o meu salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. E aí ele fala, mas um dia eu senti o meu pecado, eu vi sobre mim a espada da lei. Apressado, fugi, em Jesus me escondi, e seguro abrigo nele achei. Conditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou o meu Jesus. Foi amor que levou ele a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, porque é pela fé. Já aconteceu, mais de dois mil anos. Mas é pela fé que você vê hoje, e você recebe o castigo, o sacrifício. Você recebe o que Jesus fez por você, pela fé que você recebe, o perdão que Jesus conquistou na cruz por você. Nós vamos agora para uma parte prática, te preparem, porque a gente vai falar agora coisas que nós devemos levar para a cruz diariamente. Vamos rapidinho agora para o intervalo, não saia daí, eu estou com um copo de água para me beber esta água. E você pode ter um café aí, um chá, fica aí, não sai não. Porque Deus tem algo forte e poderoso para tratar com você e comigo ainda na sua palavra. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você. E como eu falei no bloco anterior, vamos falar sobre atitudes práticas, coisas que nós vivemos. Uma delas é que nós muitas vezes somos ansiosos, temos medo, temos preocupação, temos anseio. E nós precisamos de um refúgio nesse momento de dor, nesse momento de anseio, nesse momento de angústia, é nesse momento assim que a gente fica, talvez, ansioso. A cruz é lugar de refúgio. A Bíblia fala que é um lugar para você se refugiar, se ocultar, se esconder. Está aqui em Colossenses capítulo 3. Ele fala porque nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo. Oculta como? Pelo sacrifício da cruz. Jesus nos ocultou, nos escondeu nele. Então a cruz é o lugar para a gente se esconder em Cristo. É lugar de refúgio. Olha, tem uma música que fala, A cruz sobre qual meu Jesus morreu, É refúgio para mim abrigar. Milhões já vieram, Mas ainda há lugar, Junto a cruz, Há lugar Para ti. Essa música, minha mãe, ela traduziu Mais de 50 anos passados. Eu conheço desde pequenininha minha mãe cantando. E essa palavra certa É lugar de refúgio. Se você precisa de refúgio hoje, Corra para Jesus, Corra para a cruz. Ele fala para Jesus agora, Jesus, eu corro para a tua cruz, Porque a tua cruz é o lugar Da minha esperança, Do meu refúgio, Da minha salvação, Do meu esconderijo, Da minha segurança. É a tua cruz. Se você hoje precisa de perdão, A cruz é o lugar certo para você ir. Mas se você precisa liberar perdão, E você está magoado com alguém, Inseguro, triste, O melhor lugar é a cruz de Jesus. Porque como é que a gente pode estar na cruz de Jesus, Sabendo que aquela cruz é o lugar do perdão? O lugar aonde Deus nos reconciliou a Jesus, Por causa do perdão, E a gente chega com falta de perdão, Com ira, com raiva, Com ódio, com vingança. Como é que eu posso ter essa atitude, E abraçar a cruz ao mesmo tempo? Eu preciso visitar a cruz, Porque quando eu vou para a cruz, Eu entendo que a cruz, Nela não há espaço, Para a vingança, Não há espaço, Para a falta de perdão. Porque a cruz é o lugar, A essência da cruz, É perdão. A essência da cruz, É reconciliação. E se você não está perdoando essa pessoa, É porque você não está se reconciliando com ela. Como nós podemos então, Ir para a cruz, Que a essência da cruz é reconciliar, Se nós não estamos dispostos, A reconciliar. Mas Deus é tão maravilhoso, Que na tua fraqueza, Este é o lugar do teu refúgio, Do teu triunfo, Da tua vitória. Deus sabe a tua fraqueza, Deus sabe a tua dor, Deus sabe o que fizeram com você. Mas nada justifica, Precisamos perdoar. Jesus morreu por nós, Sendo nós ainda pecadores, Ruins, maus. Ninguém tinha pedido perdão para Jesus, Ninguém tinha se arrependido. Jesus morreu, Sendo nós ainda, Pecadores, ruins, Sem amor, Sem querer pedir perdão. Então, a cruz é o lugar, Aonde, Quem tem dificuldade de perdoar, Deve visitar e ir. Se é esse o teu caso hoje, querido, Visite a cruz, Você vai ver o que vai acontecer com você. Ajoelhe-se no teu quarto hoje, E fala, Jesus, Eu estou diante da tua cruz, E a tua cruz, É o lugar, Do meu perdão, Aonde tu me perdoaste, E por causa desse perdão, Tu me capacitaste, Tu me deste, Sabe, A força, Para eu também perdoar. E se eu sou perdoada na tua cruz, Eu não posso fazer nada a menos, Do que também, Perdoar. Então hoje, Você vai para a cruz de Jesus, E você vai entender, Que falta de perdão, Não fica de pé, Não subsiste, Quando você visita, O calvário, Porque a essência do calvário, É o perdão, A essência do calvário, É amor, Por isso o ódio, O rancor, E rancor é uma coisa tão horrível, Porque rancor, Significa, Você, Está, Com, Um sentimento de outrage, Ah, Eu estou ultrajada, Essa pessoa me ultrajou, Sabe, E ela me ultrajou, E tenha mesmo, Não estou tirando o teu argumento, Te ultrajou, Eu também fui ultrajada, Por alguém que eu amo, Mas, Não justifica, Porque o rancor, É algo terrível, É um sentimento, Diz um grande autor, Chamado, William Shakespeare, Ele diz o seguinte, Que rancor, É um veneno, Que você, Toma, Querendo, Que o outro morra, Aquele que te causou, Essa dor, Você toma o veneno, Mas desejando a morte dele, Mas a verdade, Quem vai morrer, É você, É eu, Se eu estou tomando, O veneno do rancor, Não é aquela pessoa, Que vai sofrer, Pelo meu rancor, É eu mesma, E hoje, O lugar, Para você vencer, O teu rancor, É na cruz, De Jesus, Visite a cruz, Hoje, Se o teu coração, Precisa perdoar, Peregrina, A tua peregrinação, Hoje, É a cruz, Não precisa você, Andar, Em cima, De caco de vidro, De feijão, De pedra, Porque o sacrifício, Jesus já fez, Mas eu estou falando, A peregrinação, É você ir para essa cruz, Se despojando, Do teu, Sabe, Do teu eu, Da tua justiça própria, Dos teus argumentos, Jesus tinha justiça, Era justo, Tinha todos os argumentos possíveis, Santo, Mas ele dispôs, Ele abriu mão, De todos, Para encarar aquela cruz, Fria, Pesada, Dura, Cruel, Por você, E por mim, Então hoje, Se a nossa dificuldade, É o âncor, É o ódio, É o ressentimento, Amargura, Amargura também, É como o âncor, Ela é, Uma dose, De veneno, Que você toma, Achando que o outro, Vai morrer, Mas quem está, Amargo, Só a si mesmo, Prejudica, A bíblia fala, Cuidado, Para que não cria, Uma raiz de amargura, Porque ela, É uma raiz que se espalha, Você não fica amargo só, Por muito tempo, A tua amargura, Mulher, Contagia a tua família, A tua amargura, Homem, A tua amargura, Mãe, Contagia os teus filhos, Então hoje, O lugar para a gente vencer, Tudo isso, É a cruz de Jesus, Mas tem um especificamente, Que toda vez que eu lido, Com esse pecado, Na minha vida, Eu corro para a cruz, E sabe qual o pecado é? O pecado do orgulho, O orgulho não subsiste na cruz, Porque não tem lugar, Aonde se manifesta, Maior humildade, E humilhação, Do que a cruz de Jesus, Lá ele se humilhou, A bíblia fala em Filipenses 2, Humilhou-se, A morte, E morte de cruz, Ele, Abriu mão de tudo, Como é que eu posso chegar na cruz? E sem perdão, Porque, Na verdade, A falta de perdão, É presença de orgulho, Sentimento de facção, Eu quero ser melhor, Eu sou líder, Eu estou na frente, Eu sou isso, Eu quero aquilo, Também é orgulho, Impaciência, É um sinal de orgulho, A avareza, É uma característica do orgulho, Tantas coisas são geradas, São filhos do orgulho, E como é que eu posso chegar na cruz? Lugar de humilhação, Lugar de dor, Lugar onde Jesus despojou de si, Tudo que ele tem, E chegar com orgulho, Olha queridos, Muitas vezes eu chorei, Nos pés da cruz, Quando eu cheguei, Com o coração, Cheio de orgulho, E ali Jesus falou pra mim, Que aquele é o lugar certo que eu vim, Pra eu desfazer, Arrancar, Depositar, Tirar, Lançar, Abrir mão, Desse pecado, O pecado do orgulho, E eu quero dizer algo pra você hoje querido, Não diga que você não luta contra o orgulho, Porque todos nós lutamos contra ele, O mais santo, Luta, Porque quanto mais o homem se santifica, Mais ele é atacado, E Satanás odeia o lugar da cruz, Porque o lugar da cruz, É o lugar da humilhação, Aonde ele quis ser como Deus, Ele quis ser exaltado, Porque a soberba, É inimiga da humildade, E ele é soberbo, E Jesus é humilde, Então é o lugar pra você se esconder, Porque o inimigo vai te afligir, Ele vai querer que você seja exaltado, Que você seja orgulhoso, Que você seja prepotente, Que você deseja ser número um, Primeiro, Maior, Melhor, E ali é o lugar onde esses desejos morrem, Eles não vão subsistir, Quando nós chegamos na cruz de Jesus, Por isso que a cruz de Jesus, Deve ser visitada diariamente, E mais do que diariamente, Constantemente, De minuto a minuto, De segundo a segundo, De hora em hora, Eu preciso estar na cruz de Jesus, Pra vencer o orgulho, A prepotência, O meu caráter de querer ser, Sabe, Melhor, Pra vencer a inveja, Pra vencer a falta de perdão, Pra vencer a amargura, Pra vencer todas as obras da carne, A impaciência, A maldade, A sensualidade, O lugar da tua vitória está em Jesus, Na cruz, Lá não vai subsistir, Você vai se sentir, Como eu vou ser honesta, Um dia que, Muitas vezes, Nem um dia não, Muitas vezes, Muitas e muitas, Quando eu vou pra cruz de Jesus, Eu vejo o quanto, Orgulho, Tá no meu coração, Eu vejo, Eu não posso, Aqui é o lugar, Onde, Ele morreu, Ele se esvaziou, O lugar de humilhação, O que é que, O que é que, Isso aqui está fazendo, Dentro do meu coração, Como é que eu posso viver, No esconderijo do Altíssimo, Na sombra da cruz, Porque se eu, Estiver na cruz, Na sombra dele, A Bíblia fala, Na sombra do Altíssimo, O que é que vai encontrar? Descanso, Descansará, Pra aquele que tem orgulho, E não perdoa, E tem ódio, Não há descanso, Há sempre uma, Uma atitude de, De incerteza, De falta de paz, Tá remoendo lá dentro, Aquela insegurança, Aquela angústia, Justamente, Que é falta de descanso, Que é falta de perdoar, A cruz, A cruz é o lugar do teu descanso, Descanso da tua alma, Vá pra ela, A cruz de Jesus, Milhões já vieram, Mas ainda há lugar, Ah, tem muita gente em volta, Lá não tem lugar pra mim, Tem sim, Hoje, Jesus vai te receber, Na cruz dele, E ele vai falar contigo, Estava te esperando, Já há muito tempo, E você vai falar, Jesus, Aqui é o meu lugar de refúgio, Sabe Jesus, E seja honesto com Jesus, Sincero, Ele sabe o que tem aí dentro do teu coração, Então não tapa sol com peneira, Ele sabe, Com que você está lutando, Por isso Satanás odeia a cruz, Foi o lugar aonde, Ele foi, Vencido, Jesus triunfou, Da morte, Porque Satanás tinha a chave da morte, Jesus tirou dele o poder da morte, Oh morte, Onde está o teu agrilhão, Onde está a tua dor, Jesus venceu, Jesus venceu o orgulho, Jesus venceu todo o mal, Então Satanás não quer você na cruz, Não quer você se refugiando, Porque o momento que você vai pra cruz de Jesus, Ele perde, Perde legalidade, Perde acesso, Perde domínio sobre a tua vida, Por isso hoje o teu lugar de refúgio, O teu lugar de triunfo, Mas é também o teu lugar de humilhação, Porque quanto mais a gente se humilha naquela cruz, Mais Deus vai nos levantar, Nos exaltar, Nos fazer triunfar, Então o inimigo não quer ninguém indo pra cruz, Pedindo perdão, Se reconciliando, Abrindo mão do orgulho, Abrindo mão da falta de perdão, Abrindo mão da raiva, Do ódio, Do ressentimento, Você acha que Satanás quer isso? Ele quer te amarrar, Te prender, Ele não quer você na cruz de Cristo, Porque cruz e diabos são inimigos, Porque na cruz, O teu inimigo foi vencido, E quando você vai pra cruz, Você vence o teu inimigo, O lugar do teu triunfo, Sobre o teu inimigo, É na cruz de Jesus, Não é no teu dízimo, E dízimo é correto, É certo, É uma das ordenanças, Porque a Bíblia fala, Quando você orar, Quando você jejuar, E quando você ofertar, Mas até o lugar da tua oração, Ela está ali, Garantida, Por causa da cruz, Você pode orar, Por causa da cruz, Você pode jejuar por causa da cruz, Você oferta por causa da cruz, Então o lugar da tua vitória, É a cruz, E é lá que ele foi vencido, O teu inimigo, E Jesus quer que você se esconda lá, Que você triunfe lá, Não é um lugar bonito, Não é um lugar, Que você fala, Que lugar lindo, É lindo no sentido da nossa vitória, Mas é um lugar, De onde nós abrimos mão, De despojada, De choro mesmo, Porque não tem, Toda vez que eu vou para a cruz, Eu choro, É um lugar de choro, Que eu choro pelos meus pecados, Que eu lamento, Os meus erros, Mas é o lugar, Do meu triunfo, E do teu também, Então você hoje, Vai para a cruz de Jesus, E lá você vai abrir mão, De tudo que está, Te, Prendendo, Porque Satanás veio para prender, Mas a cruz significa, Libertação, Significa, Salvação, E hoje, É lugar, Que Jesus quer você, É o lugar, Que ele quer, Que você, Esteja, Eu vou terminar, Com o hino da harpa, Eu já falei com você, Sobre o número 15, Mas olha o 255, Na cruz morrendo, O meu Redentor, Minhas maldades, Todas levou, Se você o receber, Tens o seu amor, Pois teus pecados, Jesus perdoou, Jesus quer salvar, O vil malfeitor, Como promete, Sempre fará, Nele confia, Ó pecador, E pela fé, Vida nova, Terás, Olha que coisa linda, A cruz é o lugar, Da nossa vitória, A cruz é o lugar, Onde Jesus derramou, O sangue, Que nos cobre, E quando Deus nos vê, O que ele vê? O sangue de Jesus, Por isso a gente não é, Morto, Pela justiça de Deus, Porque nós somos, Cobertos, Pelo sangue, Estamos escondidos, Em Jesus, Por quê? Por causa da cruz, Amém? Pense nisso hoje, Vá para a palavra de Deus, Hoje, Colossenses todo, A Bíblia toda aponta para a cruz, Mas tem passagens aqui, Muito fortes, Que falam explicitamente, E eu gosto muito de Colossenses, Capítulo 2, Se você puder ler hoje, Deus vai falar muito ao teu coração, Não se esqueça, Hoje, É o lugar de você ir, Para a cruz, De Jesus, Nós vamos agora, Para um breve intervalo, Vamos voltar, Orando com você, Orando pela tua causa, Daqui a pouco mais, Eu volto com você, Neste momento, Nós vamos a Jesus, Jesus que morreu na cruz, E que nos dá vitória, Por causa da cruz, Nós podemos ter acesso, Direto a Jesus, E falar com ele, E trazer, Sabe, Todas as necessidades, Trazer a vida, Do Agenor, Que tem 86 anos, Amar Boas Novas, O programa da Bíblia, Todos os dias, Assiste, Deus te abençoe, Agenor, Nossa querida, Que acompanha a gente, Todos os dias, 86 anos, Um grande abraço, Vamos orar com você, E por você, Orar pela Valquíria, Pela libertação, Da sua família, Pelos problemas, Que a Narcisa, Está passando, A Neuza, Pelo seu lar, Pelo seu Bruno, Seu esposo, Que saiu de casa, Vamos orar também, Pelo Antônio Moraes, Que saiu de casa, Que é o esposo, Da Elisângela, Vamos orar pela Eusilene, Como a causa na justiça, Pela Maria Selma, Pela restauração familiar, Também pela Laodiceia, Do Rio de Janeiro, Pela Rosa Colares, Seu filho João, Que está no mundo das drogas, Perdão, O João Carlos, Vamos orar pelo Júlio James, Também pela sua família, Pelo seu filho Davi, A Isabel, Por toda a sua família, Pela sua saúde, Pela saúde da Duralice, Sua família, Sônia, Libertação do Diego, Do Daniel, Dos vícios, Vamos orar pela Jaqueline, Também, Que está enferma, Com câncer, Vamos orar pela Sônia, Do Rio de Janeiro, Libertação, Vida espiritual, Do José Wilson, Pela Alexandra, Pelo seu esposo, Pela Maria Câmara, Também, Pela sua família, Parabéns ao programa, Assiste todos os dias, Eu te abençoo, Querido, Um grande abraço, Para você, Vamos orar por todos, Que estão aqui, Neste momento, Pai, Em nome de Jesus, Nós colocamos, Todas estas vidas, Preciosas, Diante de ti, Senhor, A vida do Agenor, Pai, Da Maria, Da irmã Maria Câmara, Senhor, Nós louvamos a Deus, Senhor, Por cada um que está aqui, Nós pedimos que tu venhas, Neste momento, Estender tuas mãos, E venha restituir a família do Júlio, Senhor, Tratar com o filho, Senhor, Da Rosa Colares, Libertar o João Carlos, Senhor, Venha fazer a obra no lar, Senhor, Da Neusa, Aqui do Tarumã, Na vida da Elisângela, Senhor, Do seu Antônio, Senhor, Que é o seu esposo, Que ele saiu de casa, De bom modo, Senhor, Na vida da Laodiceia, Na vida, Senhor, Da Valquíria, Senhor, De todos que estão aqui mencionados, Senhor, Na vida da Sônia Ribeiro, Nós oramos, Pai, Que colocamos estas causas, O Daniel, O Diego, A Jaqueline, Nas tuas mãos, E pedimos que tu venhas, Sarar, Curar, Restaurar, Libertar, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Amém, 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 A cruz é o lugar do nosso triunfo, Fique na paz, Fique na graça, E até nosso próximo programa, Se Deus permitir. Eu quero mais, Mais, Alegria, Mais, Mais, Boas, Novas, Mais, Mais, Paz de Deus pra mim, Alegria, Mais, As, Mais, Obrigado.